Duas execuções registradas em 24 horas deixam o município de Rosário em sinal de alerta. A primeira morte aconteceu durante a noite da última quinta-feira, dia 7 de novembro, que teve como vítima Ronald Miranda Santos, de 35 anos de idade. Na ocasião do crime, a vítima estava jantando com a sua companheira e a filha do casal, uma criança de 7 anos, quando três homens em uma motocicleta estacionaram a moto em outra rua, perto da residência. Eles invadiram a casa e realizaram os disparos de arma de fogo contra Ronald. Ele foi atingido por três disparos. Dois deles acertaram a cabeça, já o outro, o braço direito. Após os disparos, os criminosos fugiram. A polícia militar foi acionada a CitaBan como uma equipe da polícia civil e estiveram no local. Confirmaram o óbito dele e o corpo foi retirado por uma equipe da funerária para o IML para os procedimentos legais. A segunda execução aconteceu no bairro da Vila Ivas Saldanha, já na noite de sexta-feira, dia 8 de novembro. A vítima, identificada como Isael Costa Lopes, de 38 anos de idade, ele estava chegando em sua residência quando foi surpreendido por homens armados e atingido pelos disparos. Aprós o crime, os indivíduos fugiram do local. A polícia militar foi acionada sobre o caso e continua também realizando os trabalhos, assim também como a polícia civil, que segue realizando as investigações. Até o momento, ninguém foi preso sobre essas execuções, mas os trabalhos das equipes policiais continuam no município. Eu sou Adão Freitas com a imagem de Ailson Brasil e voltamos aí com vocês. Obrigado. Obrigado.